A gente fica pensando quantas crianças não tem acesso a caritas, não tem nenhum tipo de ajuda e sofrem com as consequências da guerra. A Grécia vive uma nova greve geral. Os trabalhadores pararam as atividades nesta quinta-feira em protesto contra as reformas trabalhistas e também os cortes exigidos pelo Fundo Monetário Internacional. Milhares de gregos se reuniram no centro da capital Atenas criticando o governo por se curvar diante dos credores. Essa é a terceira paralisação geral do ano.